Para atender os produtores da região nordeste que sofrem com os efeitos da seca, durante esta semana a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vai fazer leilões para a compra de mais de 170 mil toneladas de milho. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Vão ser dois leilões, na quarta e na sexta-feira. O milho é importante para os agricultores atingidos pela seca do nordeste, porque é usado como base da ração animal. Sobre o assunto está ao meu lado para dar mais informações, o Marcelo de Araújo Melo, da Conab. Como que vai funcionar esses leilões? Quem pode participar? Olha, são dois leilões. O primeiro leilão é a Granel, 103 mil toneladas, que vão ser disponibilizados para os estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. As outras 70 mil toneladas é de milho ensacado, que será disponibilizado para o restante dos estados da região nordeste. Todo mundo pode participar dos nossos leilões. São leilões realizados através de bolsa de mercadorias e qualquer pessoa que estiver apto pode participar dos leilões da Conab. E como que esse milho vai chegar até a população que precisa, né? Quem foi atingido pela seca? O leilão a Granel, que vai ser disponibilizado aos estados que eu já citei aqui antes, ele vai ser distribuído no interior desses estados pelo próprio governo estadual. A Conab, por determinação da presidenta Dilma, através de uma medida provisória, vai doar 103 mil toneladas de milho aos governos estaduais, que vão vender este milho a preço subsidiado para as populações atingidas. E parte desse recurso, angariado pelos estados, vão ser também investidos em ações como a produção de volumoso, ações que possam dar suporte à alimentação do gado no Nordeste. Porque nós sabemos que o milho não pode ser essencialmente a base de uma ração animal. Ele é um componente dessa ração. É preciso que tenha também o produto volumoso. E o governo, preocupado com essa situação, vai incentivar os estados para que produzam lá, dentro da medida do possível, já que não tem muita água, volumoso para compor a ração animal. A outra parte, que é o milho ensacado, vai ser comercializado normalmente, como tem sido feito até agora, pela Conab. A determinação da Presidenta é que nos meses de abril e maio nós estejamos disponibilizando para o Nordeste 340 mil toneladas de milho, sendo 103 mil a granel, este leilão de 70, e mais quase 200 mil toneladas que a Conab já tinha contratado e já está sendo removido para a região Nordeste. Portanto, eu acho que é uma medida extremamente importante porque ela vai realmente permitir que muitos produtores que até agora não tiveram acesso a esse milho entregue pelo governo a preço subsidiado possam, com essa quantidade aumentada, ter acesso a esse produto. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que parte do milho adquirido vai ser comercializado pelos estados e a outra parte pela Conab.